Olá, desde quarta-feira que o meu coração está muito triste, eu estou muito triste com toda a nossa situação. Primeiro pandemia, depois desse carnaval que não aconteceu, aqui no hotel nós estamos fazendo alguma coisinha para não passar em branco e para que as pessoas consigam ter um conforto. Mas tudo isso é muito triste e no momento deste pós-pandemia, que ainda não acabou, não é pós-pandemia, vem a guerra da Ucrânia. O que o turismo faz conosco? O turismo ele nos aproxima de uma forma muito íntima com outras nações, com outras cidades, com outros lugares, com outros países, com outras culturas. E quando ele deixa uma marca positiva, isto é muito sério, porque nós nos tornamos parte daquela cultura. Nós fazemos parte, eu fui lá, eu vi, eu pisei, eu senti. Então isso nos dá um pertencimento. E é esse pertencimento cultural, esse pertencimento social, esse pertencimento gastronômico, é um pertencimento da cultura que você adquire para a tua vida. Afinal de contas, nós somos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós frequentamos e os lugares que nós conhecemos. Em 2013, nós estivemos em todo o leste europeu. Estávamos felizes, eles estavam aprendendo conosco e nós aprendendo com eles. Foi uma das viagens que me marcou muito. Pela história, filosofia, pelo valor humanitário das pessoas, pelo valor de luta das pessoas. E com Kiev foi assim. Nós chegamos em Kiev num dia muito frio, precisamos até comprar algumas roupas. Comprei uma bota que me acompanhou pelo mundo inteiro, foi maravilhosa. E lá quem nos recebeu foi a Valéria, a minha xará. Nós ficamos num hotel ali perto da Praça Central, que eu vou colocar a foto aqui. E ela, então, com toda a simpatia e com toda modéstia, ela foi nos conduzindo a conhecer a cidade e os seus costumes. E as dificuldades que eles enfrentam, que ela tentou esconder, mas não conseguiu, mas que eles já enfrentavam. Nós saímos do hotel e passamos por um parque, onde tinha uma escultura de uma criança. Eu vou colocar aqui. Essa criança, ela representa a época de styling, aonde milhares de pessoas morreram de fome. Aonde eles saquearam, saquearam as fazendas, saquearam todo o milho, o trigo, que naquela região é muito forte. E levaram e deixaram o trigo à vista com fotografias de Stalin mostrando pães e morrendo milhões de pessoas de fome. Isso foi uma tirania. Isso foi um absurdo. E depois, fomos... Outros acidentes com eles aconteceram. E conosco, o que eu senti... Foi no momento que nós paramos no hotel e eu falei pra Valéria descer. E ela falou, não, eu não posso descer. Eu não posso descer porque eu moro do outro lado da cidade, que não é o lado aristocrático da cidade. Então, existe... Existia uma separação lá muito forte, muito rigorosa e muito humilhante. Isto também é desumano. Pra qualquer pessoa, pra qualquer país. De um lado, a arquitetura maravilhosa. Um povo maravilhoso. Um povo lindo. Mulheres e homens lindos. Do outro lado, uma arquitetura nazista, que é assim... Aquilo devia ser imprudido. É uma coisa que choca. Choca muito. E agora, em 2022, temos uma nova guerra. Um novo ataque de Moscou. Um novo ataque de Putin. Sem o menor sentido. Sem a possibilidade de uma discussão. Sem a possibilidade de um entendimento. Sem a possibilidade de nada. E pior, será que estão aliados à China, à Arábia Saudita? Isso é muito difícil de entender, né? Mas o que importa é que a população não merece isto. E se nós pudermos fazer alguma coisa, se nós pudermos, talvez, postarmos, falarmos na rede social de maneira positiva, pra que tudo isso acabe, vamos fazer. Foi o que eu pensei e é o que eu estou fazendo agora. E talvez um desses jovens que estejam hoje guerrilhando, seja filho de uma das Valérias que me atendeu a... Dez anos atrás, em 2013. Infelizmente, é muito triste. E a memória da guerra era muito forte pra essas mães. Ter que reviver isso não é fácil.